Caraca, cê tá brava, venha lançar comigo Bora, bora Você é pra frente, pra frente Ombro e o cadê sabe iri Toma, toma Toma, toma Você é pra frente, pra frente Ombro e o cadê sabe iri Toma, toma Um, dois, três Vem no Toma, toma Toma, toma Toma Tom Toma Tom Toma Tom Vai no Toma Tom Toma Tom Toma Tom Vem no Toma Tom Vai no Toma Tom Toma Tom Toma Tom Caraca você ta brava Vem lançar comigo! Bora Bora! Moja pra frente Pá frente Ombrinho, cadeça de liber Moja pra frente Pá frente Ombrinho, cadeça de liber 1,2,3 1 Vem no Toma Tom Vai no Toma Tom Vem no Toma Tom Toma Tom Toma Tom Vai nos tomador É o machadete, vai!